Margarida não é por causa do nosso vínculo, mas é uma profissional de vergas muito dedicada. O medo do ele não vai hoje não, eu ouro, não posso faltar não. Tem pessoas para eu atender. A dedicação pelo exercício do trabalho dela tem isso. Eu aqui me sinto até acanhado para dizer o que ela fez por merecer essa homenagem. Eu tenho que falar dessa minha grande amiga, doutora Margarete, nossa procuradora da Câmara há 10 anos. 10 anos, amiga, você está aqui fazendo um brilhante trabalho com toda a sua equipe de advogados. Já deve ter mais de mil processos, deve ter resolvidos. E não destino ninguém, não tem diferença, nunca faz diferença com ninguém. Do mais humilde ao mais humilde. A senhora está sendo homenageada e recebeu o título de cidadão do Daviês pelo compromisso com a concebidora desta casa, com os vereadores, que representam todos os habitantes dessa cidade. E a gente traz demandas para a senhora dos 23 bairros da cidade de Oséu. E a senhora nunca disse o não, com o bem famoso seu escudo, o doutor Mário Barata, que também presta um bom serviço ao município, seja da oposição, seja da situação. Pelo menos o império anúncio do posto pode falar isso. Porque eu nunca matei naquela sua porta. Para que se solvê com o posto de mim. Porque a senhora não está aqui para servir a quem realmente é da base. A senhora está aqui para cumprir a sua missão como procuradora desta casa. E não representa só os 15 vereadores, não os servidores de nossa assessoria, mas todos os moradores do município. É assim que a gente faz o nosso legado. O legado da senhora no município de Oséu é largo. Para mim, esse momento, eu parabenizo a velha Lula Cira, por ter tido a ideia de dar esse tipo de cidadã e os ambientes. Mas hoje nós estamos apenas confirmando diante dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus filhos, do seu marido. Mas no meu coração, na minha visão, a senhora sempre foi uma cidadã e os ambientes. Porque cuidou das pessoas dessa cidade. Parabéns, que Jesus vim no mínimo. Muito sucesso, doutor. Seja sempre essa mulher simples, honrada, respeitosa e que gosta de fazer bem as pessoas. Aqui nesta casa, não tem sido diferente. Aqui, todos os paladinhos, gostam da senhora. Sempre tem um historinho para contar dos sabores, do trabalho que a senhora tem realizado nesta casa. Então, aqui, quero dizer também, quero dizer, eu nascido do TRP, pague parabéns, você, senhor, e ter essa brilhante ideia de dar esse tipo de cidadão, esta grande ideia. E aqui, todos os familiares, eu quero dizer, eu quero dizer aqui a vocês, que cada um de vocês deve se orgulhar muito de ter brilhante, de ter filhos, netos, desta grande medida. Portanto, com a careche, esse título é mais do que merecido. Tenho certeza que você merece isso e mais um pouco. Quero também fazer uma graça em ação ao doutor Marparado, seu escudo, por como uma família unida, simpática e com verdadeiros rumos. Assim se faz a vida, porque a vida não é só a sua família, mas sim os amigos que você tem todos os dias. Portanto, quero te parabenizar mais uma vez e dizer, mais uma vez, a velha adolescida que teve o ótimo pensamento de colocar esse título a uma pessoa obedecedora. Aqui fica as minhas palavras. Congrede-me a senhora do Dr. Manarete. Queria uma salva de vós, galera. Obrigada. Obrigada. Obrigada.